Música O gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença No meu ser Sou eterno independente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenho aqui Chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo É bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos vêm molhar Como um sinal Que Tu estás Neste lugar Eu confesso Eu confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença No meu ser Sou eterno independente Sou eterno independente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder Ainda a Tua presença Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenho aqui Chorar Chorar Te servir Porque comigo estarás Porque comigo estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem falar Que logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como um sinal Que Tu estás Neste lugar Tu estás Neste lugar Jesus, eu te confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença No meu ser Sou eterno independente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero o Teu poder